O vencedor é... Diante do trono! Não deu tempo de descer ainda, estou aqui de novo e eu só posso agradecer mais uma vez ao Senhor. E eu queria só dizer alguns nomes aqui que são muito importantes, não apenas para mim, mas para todos do Ministério de Louvor diante do trono. Quero agradecer ao pastor Márcio Valadão, meu pai, que é o nosso pastor. Quero agradecer a minha mãe, aos meus dois irmãos e a todos os irmãos do grupo, seus cônjuges e seus familiares. E você, meu bem, meu esposo Gustavo, está me assistindo nessa hora. Você sabe quantas lágrimas nós derramamos juntos para que esse CD acontecesse e para que o nosso grupo continuasse de pé. Eu te amo.